O cineasta Roman Polanski anunciou que não vai comparecer à premiação do César, o Oscar do cinema francês. Em comunicado, afirmou que lamenta tomar a decisão, mas que ativistas o ameaçavam de linchamento público e que a medida era tomada para proteger sua família, submetida a ofensas. O filme mais recente do diretor franco-polonês Jacques Cuse recebeu 12 indicações ao César, incluindo de melhor filme e direção. Este reconhecimento provocou a revolta de associações feministas que destacam que Polanski é objeto de várias acusações de estupro. A polêmica sobre as indicações de Jacques Cuse teria contribuído para a renúncia no início do mês da diretoria da Academia do César, também criticada por gestão obsoleta. A estreia do longa na França foi marcada por pedidos de boicote, depois que a fotógrafa francesa, Valentin Monnier, afirmou que Polanski a estuprou em 1975, quando ela tinha 18 anos. Polanski é considerado foragido da Justiça dos Estados Unidos, onde em 1977 foi acusado de violentar uma adolescente de 13 anos. Outras mulheres afirmaram que foram vítimas de agressões sexuais por parte do diretor, que nega as acusações. Obrigada. 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 Obrigada.